389 e meia ali, mantém a nova esquerda, após o companhia. Aliás, mantém a esquerda, tá 389 e meia, mas ia. Ia. Oi, Guarulhos, bom dia, até 81973, direto, até 9 direita. 81973, continuo para 9 direita, guardamos a liberação do abismo, o ajuste no 0194. 1194, guardando até 8194.